E aí, hoje a gente tá vendo conteúdo, amanhã vai ver conteúdo, sexta-feira vai ver conteúdo, e aí vai somando conteúdo, 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 e de repente bate aquele certo pânico, né, Cucu Ameliar? Ai, caramba, será que eu vou lembrar de tudo isso? Como é que eu faço pra lembrar de tudo isso se eu tenho uma rotina maluca, de muito trabalho, de muita coisa, e aí eu não consigo lembrar de tudo que eu tenho que lembrar? Na hora que eu vou falar, eu esqueço o que eu preciso, eu esqueço as palavras, eu esqueço como é que faz a frase. Então, o que que acontece? Quero mostrar aqui pra você o que que, em geral, as pessoas fazem achando que vão lembrar do conteúdo que elas tiveram acesso em algum momento em que elas justamente estudaram francês. E você precisa lembrar que a grande diferença está neste assunto. A maior parte das pessoas acha que precisa estudar o idioma, e que estudando o idioma, ela vai sair falando. Quando, na verdade, o que você precisa fazer é reativar o idioma. Você não vai ter o resultado que você deseja. Por quê? Não adianta você pegar toneladas de livros, né, isso aqui, por exemplo, é um livro de gramática. Não adianta você comprar um livro de gramática, fazer 10 milhões de exercícios, ele é maravilhoso, mas não adianta, não adianta isso aqui. Você vai fazer isso aqui, vai encontrar uma pessoa que fala francês, ou vai estar em uma situação em que você precisa falar francês, e simplesmente não vai sair a língua francesa. Por quê? Por quê? Por que que isso acontece? Porque você está se tratando como se você fosse um depósito de conteúdos. Nós não somos depósitos de conteúdos. Nós somos seres humanos que aprendem conforme a necessidade da vida. Você não pede para uma criança pequenininha aprender uma operação matemática. E não é só por uma questão cognitiva. Não é só uma capacidade de, ah, agora eu estou pronto e maduro para isso. A questão também está na utilidade daquela capacidade que a pessoa quer desenvolver. Isso aqui pode parecer meio esquisito no começo, quando eu falo para você. Mas, assim, o francês, você só vai lembrar do que você aprende quando você tornar o francês útil para você. O que que significa tornar o francês útil? Ah, Elisa, mas eu não moro na França, eu não moro em um país de língua francesa, nunca vai ser útil. Não. Quem tem o domínio sobre transformar essa língua em algo útil ou não para você, é você. Quando eu quero falar um idioma e eu não dou utilidade para aquilo, eu paro no livro, eu paro na gramática, eu paro no vídeo que eu assisti, como se aquilo bastasse para transformar a minha capacidade de usar o idioma. Sendo que é exatamente como uma receita. Eu não sei quem aqui cozinha, quem não cozinha, mas alguém chega para você e fala, Ah, olha, tem uma receita maravilhosa. Você comeu um bolo, você achou maravilhoso aquele bolo, você pediu a receita para alguém. A pessoa chega e te fala a receita. Você entende todos os ingredientes. Então, a pessoa fala, você vai colocar 300 gramas de farinha, não sei quanto de açúcar, dois ovos, manteiga, fermento, vai misturar, vai te explicar o passo a passo. Na hora que a pessoa te explica o passo a passo, merveilleux, você entende aquele passo a passo. Aquilo faz sentido na sua cabeça. Enquanto você não colocar a mão na massa, enquanto você não pegar os ingredientes, medir, colocar lá, aquilo não vai se transformar em um conhecimento seu. Passou como informação. Tinha uma época que eu fazia um aviãozinho de papel, não tem aviãozinho de papel, agora vai bolota de papel. É como se fosse isso aqui, passou a informação. Para que aquilo se transforme, de fato, em um conhecimento seu, em uma capacidade sua de usar a língua francesa, o que você, de fato, precisa fazer é aplicar o conhecimento. E aí vamos a essa pergunta maravilhosa da Carolina Rodrigues. Mas, Elisa, não é um pouquinho importante também saber um pouco de gramática, até para poder escrever bem, já que a língua falada e a escrita são realmente diferentes? Sim, Carolina. No entanto, qual é o seu erro, provavelmente, de muita gente aqui? Não tenho certeza, porque eu não te conheço, mas eu acredito que sim, até pelo seu comentário. Vocês acham que estudar o idioma é estudar gramática? Vocês acham que é pegar um livrão de gramática, sair lendo explicação de gramática e fazendo exercício e pronto? E isso é estudar francês. Por isso que eu bato no matelo. Se isso é estudar francês para você, se ver uma lista de vocabulário, de frases, de expressões, é estudar francês para você, você precisa saber que você está perdendo tempo. Estudar francês dessa forma vai fazer você perder tempo, porque daqui a dois dias você não vai lembrar daquilo. Por isso que eu digo, francês não se aprende, francês se ativa. E aí a gente tem que, então, abrir a mente. O que é ativar o francês? O que eu preciso fazer para me sentir à vontade na hora que eu uso o idioma? Você vai descobrir questões de gramática, de estrutura da língua. Eu nem gosto de chamar de gramática, porque tem gente que já, o cabelo fica que nem o meu, levantado. A gente precisa usar a gramática na hora certa. Entender a explicação na hora certa. Ela não é o ponto de partida. O ponto de partida é a comunicação. Por que o ponto de partida tem que ser a comunicação? Porque você precisa falar francês, quer falar francês. Olha lá, a Nádia falou, eu estou morando na França, e percebo que consigo ler e interpretar algumas coisas, porém a audição tem mais dificuldade para entender. Eu preciso aprender para a comunicação. Perfeito, esse comentário final aqui. Preciso aprender para a comunicação. Todo mundo que está aqui, 100% das pessoas que estão aqui, que querem falar francês, querem falar francês para se comunicar. Ninguém quer aqui. Tenho certeza, a pessoa vai colocar minha mão no fogo. Ninguém aqui quer falar francês para ser bom de gramática. Por isso, Daisy, não sei se é Daisy ou Daisy, vamos lá, é possível aprender sozinho? Até certo ponto. Porque se língua, se idioma é comunicação, eu preciso de uma outra pessoa. Eu preciso colocar em prática. Comunicação, não tem comunicação eu com eu. Elisa com Elisa, fica falando comigo e respondendo. Tipo, gente, isso aí pode ser uma brincadeira, um exercício inicial. Mas isso não vai fazer você desenvolver as suas capacidades, tá bom? Então, o que seria mais eficaz para você lembrar das coisas que a gente fez? O que a Diana falou que ela fez. Ontem, nós tivemos uma aula de números. Aquela quantidade de informação, ninguém aqui vai reter tudo aquilo. Agora, a Diana, que depois foi treinar e ficou contando as repetições em francês, vai lembrar. Pelo menos até o número de repetição que ela fez. Eu não sei se foi 12, se foi 15. Até aquele número ela vai lembrar, porque ela transformou a informação em algo útil para ela. Então, o caminho, infelizmente, eu não posso compartilhar minha tela, porque eu gosto de fazer um esquema aqui para você entender. O caminho é toda e qualquer informação a qual você tem acesso, seja porque você leu, seja porque você ouviu uma aula, seja porque você assistiu alguma coisa, seja porque, sei lá, você ouviu uma música, uma expressão, um som, você precisa colocar em prática. Obrigada.